Inácio, finalmente! Eu estava com saudade, meu irmão. Eu também, Florencia, mas você sabe que o meu trabalho me absorve muito. Mas você já está aqui. Oi, capitão. Angélica, meu Deus! Todo mundo está te procurando? Como chegou aqui? Aquele infeliz te fez mal? Calma, por favor. A Angélica está bem, na medida do possível. Por que não me disse que ela estava com você? Porque não quis que avisasse os pais dela e porque antes precisava falar com você. Mas é que o Joaquim e a Amélia estão desesperados por notícias da filha. Não sabe como estão angustiados. Capitão, não condene minha madrinha, por favor. Eu a procurei para ela me ajudar. Mas te ajudar em que, filha? Eu te disse por telefone. Eu queria que você viesse aqui para irmos a um casamento. O casamento é da minha filhada. A Angélica vai se casar. Como você vai se casar? Com quem? Comigo, capitão. José Luiz Álvares. Eu mesmo. Se o que está dizendo é verdade, Demetrio Mendoza vai para a cadeia. Eu não tenho por que mentir, capitão. Estou dizendo a verdade e eu sustento na frente de quem for. Se quiser, fale com a Monserrat e também com o Alessandro. Eles estão sabendo de tudo. A dona Graziella teve que dizer a verdade porque ela não teve outra opção. Não acredito que Graziella tenha se aproveitado da amizade que eu tinha pelo marido dela para poder ter me usado desta forma. E eu não posso acreditar que o senhor continue confiando nessa família. Eles dão nojo, capitão. Fizeram com que eu perdesse tudo. A mulher que eu amava. O meu trabalho. Meu nome. Tudo! Ainda assim, seus atos não se justificam. Nunca devia ter fugido. E sim, comprovado a sua inocência com a ajuda de um advogado que a marinha teria proporcionado. Me desculpe, capitão, mas eu não tinha provas. Me senti aponhalado. Eu pensei que o senhor ia me apoiar. Mas eu me senti traído pelo senhor e pela marinha. E por isso matou o tenente Avelaneda? Não, capitão. Quem matou o tenente Avelaneda fui eu. Foi em autodefesa. O tenente Avelaneda já tinha disparado primeiro. Atirou para matar. Se eu não tivesse aberto fogo, ele não só teria acabado com a minha vida, mas também com a do José Luiz. Eu não podia permitir, capitão. Não só porque é meu amigo. Também porque já tinham cometido uma tremenda injustiça com ele. Minha obrigação era defender a vida de um homem inocente. E o senhor? O que teria feito no meu lugar, capitão? Teria deixado que matassem o Cabo Álvares, sabendo que tudo se tratava de uma armadilha para sumir com ele? Como o Rio Inacto foi 물ar, como as luzes de humanidade. Eu tenho que comparação. 중刻no a questão para o rainha. Continua o co-pareil e começar o seu maradilha para passar. Responsçucho. Segunda, seguindo ninguém.